E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês um jogo de sobrevivência muito épico, muito top, galera, o nome do jogo aí em cima aqui, ó, tá vendo aqui, ó, Down Off, Zumbis, negocinho galera, não sei falar essa porra em inglês não, beleza, mas o jogo é fenomenal, vamos acompanhar aí, ó, galera, tem uma menina ali, ó, tá vendo, tomando acampamento aqui, tô vendo um vídeo no YouTube, o link do canal do camarada, vou deixar na descrição pra vocês acompanharem aí, é um canal pequeno, mas olha isso daí galera, o jogo tá em russo, tá, vou deixar o link pra download aí embaixo, eu não estou conseguindo baixar porque diz que é problema de servidor, mas você que saca de VPN essas coisas, tá, o link tá aí embaixo, se conseguir baixar, tu vai conseguir baixar, toma aí, manda pra mim galera, manda o arquivo pra mim, pra gente disponibilizar pra geral, beleza, então vamos lá, vamos lá que a gente vê essa gameplayzinha aí, cara, o jogo é irado, top demais, tá, olha isso daí galera, olha a caixanga dele aí, ó, os gráficos aqui não tá muito bom, mas, mas galera, eu prometo pra vocês que esse jogo aqui vai ficar pau a pau com Last Day, cara, se vier em português, cair na Play Store, vai ficar, olha isso galera, olha o mapa, tá, parece que esse jogo aqui é um jogo é um jogo multiplayer, tá, ainda não sei, olha o mapa, fica olhando aí, ele vai invadir ali, ó galera, ó o boneco vai correndo, cara, o boneco vai correndo, olha isso, cara, muito top mesmo, tá de parabéns, a empresa aí tá de parabéns, vamos ver aí, ele tá invadindo lá, ó, ele tá gravando pelo aquele do Record lá, do Screen, beleza, pra você ver, ele não conseguiu nem tirar o, a paradinha ali, né galera, não conseguiu nem tirar a paradinha ali, ó, tá invadindo ali, ó, tá caindo na porrada ali, ué, mas é... caiu duro ali, ó, caiu duro ali, ó, caiu duro ali, já sapecou ali o inimigo ali, olha isso, inimigo porra, vem com uma roupinha muquirana, né cara, o jogo, parece que tá rodando um liso, olha aí a forma que ele pega ali, ó, a sombra do jogo, a parada do inventário, aí eu curti demais, tá galera, eu curti demais, aí tem essa mulher aí, parece que essa mulher, ela te dá remissões pra você cumprir no jogo, tá galera, vocês tem que ficar, caraca, olha isso, mano, que isso, cara, cara, que a armadura e a arma é essa, cara, entendeu, vai te dando missões pra você cumprir no jogo, é um pouquinho diferente que não tem no Last Day, tá, no Last Day não tem essas paradas de missões, você vai fazer a parte do Craft de boa, mas também tem a parte das missões, tá galera, deixa eu dar uma avançada aqui, vamos acompanhar a primeira gameplayzinha aí de boa aí, já tem 2 minutos e 32 aí de gameplay, vamos ver o que ele tá fazendo pra gente entender, porque tá em... em Rússia, tá, então galera, brota o like aí, se você conseguir baixar esse jogo aqui, avisa pro tubo aí que eu vou fazer um vídeo aí, eu não vi canal nenhum brasileiro trazendo esse jogo, tá galera, já tô passando pra vocês aí, eu tô sendo o primeiro canal a tá gravando esse vídeo, eu tô gravando aqui às 21h52, hoje segunda-feira, tá, tá, ela tem uma parada no chão, e vou postar amanhã, na verdade, terça-feira, beleza, olha aí, se eu coletou uma parada ali, parece que é uma parada de batata, olha ali, cara, olha a parada de inventário aqui, deixa eu dar um pausezinho aqui, galera, olha aqui, aqui, ó, essa parada aqui, não sei pra que serve isso daqui, não faço nem ideia, caraca, tá top, galera, tá top demais, tá top demais, a vida é 1500, cara, de vida, aqui tem um batimento cardíaco, rapaz, o jogo tá espetacular, tá, o jogo tá espetacular, tem que tirar o chapéu, beleza, tem que tirar o chapéu, e vamos deixando rodando aí, ó, gameplay de fundo aí, tem a parte de ferramenta, aquela parada ali, que eu não sei o que vai parar, são aquelas ali, ó, aquela ali é tipo um avião caído, né, galera, parece que é tipo um avião caído, ó, o batimento cardíaco ali, tem uma vida do zumbi, ó, 400 e pouco, ó, o zumbi bate doído, tá, 6665, entendeu, caiu durinho ali, ó, ó, galera, caiu durinho ali, acho que aquele outro lá era zumbi, só que tá de costa pra gente, ó, tá viu como é que ele pega a paradinha ali, ó, aí vai enchendo a vida ali também, ó, que ele comeu uma paradinha ali, não sei que parada é essa que ele comeu, né, uma atadurazinha, é, olha isso, aqui, galera, aqui são as missões que ele tem que cumprir, tá, ele tem que cumprir essas missões daqui, 10 dessas daqui, país rebloqueando novos objetivos, tá, ali em cima tá um mapazinho ali, onde eu mostro o zumbi, tem essas peças aí no chão aí, cara, o jogo aí é irado, o jogo é top demais, quero baixar esse jogo aí, infelizmente eu não consegui de jeito nenhum, galera, de jeito nenhum, entendeu, vamos ver se vocês conseguirem aí através de VPN baixar, tá, galera, deixa no comentário aí, manda o link pro tu, eu vou fazer um vídeo pra geral ficar ciente, ó o zumbi ali, galera, o zumbi boladão, também tem arma de fogo, tá, aqui ele tá com aquele porrete cheio de prego, ó o porrete boladão cheio de prego, moleque, ele vai trocar o que ali, ó, vamos ver que ele vai trocar, vamos ver aí, ó, muito interessante, cara, a jogabilidade do, mas o zumbi não veio atrás dele não, não, não veio atrás não, aí tem umas paradas de craftaria, tem umas paradas de ferro, tá vendo ali, tá vindo lá o zumbi lá, ó, 445 de vida, ele tá com, ó, tá caindo, a vida que a gente tá batendo com o cara, tá dando machadada no maluco, mano, vamos ver o que ele tá tirando, 185 com machado, mas ele tomou bastante porrada lá, ele caiu pra 644 de vida, tá, olha aí, ali em cima tem uns carrinhos, tem a TVzinha, ali, ó, a vida vai enchendo aos poucos, ó, galera, tá vendo aqui, ó, ó, ele tá tomando, a vida tá enchendo, ó, viu, encheu aos pouquinhos aí, pô, foda que ele entra muito no inventário ali, sai pegando as paradas todas, parceiro, tem 4 objetivos ali que ele completou, se não me engano, aqueles objetivos ali, vamos ver o que ele tem que fazer ali, ó, vamos ver, se vai subir, se ele matar o zumbi, se vai subir, vamos ver, não, não vai subir, acho que ele tem que coletar aquelas peças ali, pra poder subir, é, não, não é aquilo ali o objetivo, por isso que é complicado, a língua tá em russo, né, se não me engano, tá em russo, aí fica um pouco complicado a gente entender como realmente funciona a parada, tá, mas vamos lá, ó, vai pegar uma paradinha ali no chão, ali, show, eu acho que ele tem que pegar aquelas peças lá, pra poder ir subindo ali, ó, tem um lobo mau ali, olha lá o lobo correndo atrás dele, o jogo é irado, mano, o jogo é top demais, cara, tá de parabéns, esse jogo vem pra brigar, cara, esse jogo vem pra brigar, se tiver um multiplayer, vai dar ruim, mano, vai dar ruim, tá, vocês podem pôr, tubarão, o last day é bom, o last day é bom, mas o last day falta o multiplayer, o modo cooperativo, se esse aqui realmente tiver o modo cooperativo, o multiplayer, parece que é um jogo que lançou agora, que eu tava vendo lá, cara, não tem nem a semana que a galera postou, entendeu, ó, vamos pegar ali a paradinha ali, ó, será que é o objetivo? Não, não é o objetivo, pegou umas quatro batatinhas ali, ó, show, mais batata ali, ó, tá bonito aí, ó, caraca, aquele maluco ali, os caras, os caras ali boladão, malandro, ele correu com medo, mané, ele correu com medo, aqui tem outro aqui por trás, ó, pega eles, rapaz, tá com medinho, tá com medinho, tá com medinho, troca a arma, parceiro, toca, é, e jogo, granada, malandro, tem granada aqui, era pra ele pegar outra arma, tá, galera, cara, tirou muita vida do maluco, vamos quanto o maluco tirou 72 dele, ele já matou um, show, rapaz, tem uns malucos ali bolados, cara, com as roupas sinistras, o que que ele pegou ali do cara? Não vai mostrar o que ele pegou do cara? Cara, jogou granada, cara, que que, ah, moleque, que isso, cara, top, hein, granada ele jogou ali, que isso, mas aí, vamos ver, tem 7 minutos e 25 aí de gameplay aí, vou ver uns 10 minutinhos, tá, galera, com vocês, deixa eu comentar, e agora a porrada vai comer, parceiro, deu mole, deu mole, o cara corre, hein, ah, não, o cara não sai de lá, não, ó, troca pra outra arma, cara, e ela abriu a porta, viu, ela abriu a porta, viu, e agora os caras estão indo atrás, hein, agora deu ruim pra tu, parceiro, agora deu ruim pra tu, vamos ver, ih, vai morrer, será? Não, ele tira muito mais vida do cara, por isso que ele não morreu, se ele morreu, ó, galera, pegando as paradinhas ali, ó, show, olha isso, luteando as paradas, aparece ali em cima, caraca, tá muito liso o jogo, cara, tá, top, curti, caraca, porra, quero baixar esse jogo, cara, tô trazendo pra vocês que é um jogo diferente que tá vindo aí pra gente, tá, mais cedo ou mais tarde esse jogo vai aparecer pra gente aí, nós vamos conseguir baixar no TepTep, no APK Puro ou na Play Store, cara, ou na Play Store, ele tem na Play Store, só não tem no nosso país, tá, porque o link eu vou deixar aí na descrição da Play Store, beleza, aí vocês que entendem VPN aí, essas paradas aí, vocês que são boladão aí, esses garotos novos aí, que saca pra caraca, vê se vocês conseguem alguma coisa de bom aí pra gente, tá, que esse jogo é top, 8.35 aqui, ó, vamos ver que ele vai lotear ali, ó, ó, pegou uma paradinha ali, eu não vi o que que é, ele não tá, ó, tem as caixinhas de batata, parece que é batata, né, pela imagem que aparece lá, três batatinhas, vamos ver aí, tem a horta, né, tem a horta, show, pegou o que ali, pratinho de não sei o que, pratinho de minhoca, deve ser uma parada de minhoca ali, galera, pega essa peça aí, ó, vamos ver se eu, ah, viu essa peça aí, o objetivo, tá vendo, cara, muito top, muito top mesmo, a parada com objetivo, coisa que a gente tava precisando também no jogo, tá, a não ser só aqueles eventos lá dos invasores, você precisa fazer uns objetivos aí, tá, tá, é, tá de parabéns, essa empresa aí tá de parabéns, tomara que continue aí, continua, ó, aí agora você vai fabricar alguma coisa aí, rapaz, topzera, topzera, gatinho tá invadindo nossa gravação aqui, cara, gatinho tá invadindo nossa gravação aqui, pera aí, deixa ele passar aqui, passa aí, passa aí gatinho, se ele passa aqui eu pego pra mostrar ele pra vocês aí, ó, ó, ele vai sair ali, não, ele deletou alguma coisa, tá, galera, ele deletou alguma coisa, ele vai, vai pegar outra pecinha ali pra cumprir a missão, ó, seis peças de dez, beleza? Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá, cara, a parada é top, é louca, tá de parabéns, cara, tá de parabéns aí, essa empresa aí tá cabulosa, tá, galera, tá cabulosa mesmo, eu achei fodástico, galera, fodástico o jogo, tá, galera, vamos ver se vai aparecer pra vocês aí, ó, ó, é, calma neném, ih, tá irritado, tá irritado aí, ó, filhotinho aqui do tuba, vai, mete o pé, parceiro, vamos que vamos, galera, deixa o like aí de vocês aí, valeu, eu espero que vocês tenham gostado, que o jogo tá top, infelizmente só foi com arma de mão, não foi com aquela de tiro, tá, tem um candango ali, ó, tem um zumbi ali, ó, indo pra cima dele ali, ele vai matar, tem um lobo mau ali, ó, ele espera o lobo bater nele, tá, ou ele tá fazendo algum teste, tá, galera, vou encerrar o vídeo aqui, tamo junto, abração, fui!